Minha gente, é o seguinte, como que eu digo isso? Simplesmente isso aqui tudo é absurdo, cara. Bom, gente, estamos aqui para continuar nossa série de giras que eu vou gravar em direto. Porque, olha isso, cara. Não, vamos lá, vamos lá. Dendo isso, olha isso. Quase me perigo, né? E o Gali Berlima também, não sei o que você. Gali, meu, tá comendo. E o Gali também. E o Gali, meu, vamos lá, vamos lá. Eu tinha tudo um mercado, um mercado, um diazinho. Eu já liberei um monte de pesquisa, um monte de coisa que eu tenho que fazer, que eu só tenho que estar aqui no Rio. E agora a gente vai colocar o nosso alto, o nosso alto. No caso do nosso alto, o nosso alto. E como eu já tinha 5% de tudo daquela área, tudo isso aí já tem 4% de tudo. Como eu já tinha quase tudo da estoura, da caminheta, que eu já tinha quase tudo da estoura, a parte do sapo, que eu acho que era fácil. E eu quero liberar eles, e também para todos os outros. Enfim, os diretrodons, eu vou botar logo, e vou deixar no fundo, mas eu vou botar tudo. Vou botar eles aqui, Eu vou botar eles aqui, eu vou botar tudo, e eu vou botar eles aqui... e eu vou botar aí, que eu vou botar ali o meu espaço, e eu vou botar um outro, e eu vou botar aqui, e eu vou botar aqui. E eu vou botar, ele tá legado! Agora eu vou botar o lindo, mas eu vou botar aqui, Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok, os metrodons já estão aqui Eles são bonitinhos, eles são bem feitos Eles são bem feitos Você pode dizer qualquer coisa, não pode dizer que ele é mal feito Falando em bem feito Olha com esse bicho, ele é lindo Esse Curitussar é muito lindo Eu acho que ele é meio gordinho Enfim Olha aqui, o pai e o filhote Eu vou fazer mais um pra você ser a mãe Já temos o raptor, opa, raptor 100% Opa Tá, vamos fazer Já que a gente liberou 100% Bora fazer a Blue A Blue Tá, eu quero fazer o cercado dela Aqui mesmo, pode ser aqui O cercado de a todos pode ser aqui Vem que eu vou melhorar as duas pra mesma coisa Não tem Não sei Vamos fazer cercados quadrados Tá, vai ficar assim Ok, micro será top 100% Bora fazer ele E sim, tá bom Eu vou ter que expandir aquele cercado querendo ou não daqui a pouco Porque Rapaziada que tá Tão muito Aqui Pronto, cadê a Blue? Tá saindo E tá aqui os micros Eles andam de quatro patas Eu acho que eles poderiam ter feito só uma Certo, não é meio... Tudo bem, tudo bem Ok Blue Ah, detalhe, cara Eu não lembro quantas estrelas eu terminei o último vídeo Mas vocês estão vendo, né? Dá pra conseguir 5... Eu acho que dá pra conseguir 5 estrelas Só fazendo isso E é muito fácil E eu tenho que fazer uma coisa Que eu esqueci Quebrar aqui um pouquinho Que eu vou fazer a... Facil da atmosfera Ah, não dá pra botar... Dá pra botar aqui, peraí Vou quebrar aqui um pouquinho O fluxo d'água Ah, velho Ah, deu certo Deu certo Beleza Vou botar pra cá E aí Vou botar pra cá E aí Vem assim Pronto Passeio Finalizado Tipo Aqui Vou botar tudo Tudo isso aqui Porque eles não se importam Com o que é Estou confiante Que esse nosso safari Vai se tornar uma Dada pra chat Vai ter o final Ok Eu não coloquei a Blue Vou colocar uns arquivos de Tomimos Aqui também E cadê a Blue Blue Cadê você, Blue Tá aqui Tá aqui Bora lá botar ela no canto dela Tchau 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 E aí a Blue, uma coisa que eu devia ter pesquisado e que eu nem sei o que que eu tô pesquisando, tô fazendo, ah, eu devia ter deixado isso aqui, vai dar um trabalho porque quando o bicho fica doente, eles são pequenos, eles são muito julgados, tá, eu quero a cúpula de a bicho, vai tá mais fácil, vai tá crescendo, vai crescer lentamente, a Blue, vou deixar aqui uma, vou deixar a carne do cabra, mas eles devem ter que voltar, eles devem ter que voltar com a vaca, eu acho que eles devem voltar pra escolher a vaca como comida dos bichos carnívoros do Evolutivo, a vaca, o arco de riva, só tem 3 atores, legal, legal, já botou os atos aqui no fulminos, tem os galhinhos que não tem 100%, então a gente espera mais um pouquinho, aí, tem mais ninguém não, tem mais ninguém não, eu tenho algum grande não, eu tenho um t-rex, olha a girosfera, doido, ou essa girosfera tá massa, meu irmão, tem ninguém, tem ninguém dentro da girosfera, 60%, o rapaziada já tá vindo, tá aí, todo mundo, cadê o, aí o baixinho aqui, cara, o pior que esse aqui realmente é o menor deles, aí é o filho deles aí, coitadinho aqui, o anão, cara, eles ficam morrendo de medo com esse helicóptero passando, tá, como é que tá a blue, tá aqui a blue, ainda não cresceu, por isso ela tá andando bugado, eu acho, ou essa blue ficou da hora, parece a beta, parece a beta, e é por isso que eu devia ter esperado que agora vai ficar todo mundo com dor de barriga, olha isso, aqui ó, pegou, foi um dos micros, até já tô pegando aí, um dos micros pegou, aí eu gasto muito dinheiro fazendo isso, aí vai chegar dizendo, ah, você devia cuidar do seu dinossauro, seu vagabundo, cara, eu tinha feito uma outra entrada aqui, justamente pra parar de vir gente aqui, mas não para, simplesmente não para, olha, tá vindo, vem muita pouca, muita pouca mesmo, deixa eu botar uma dessas que eu só tenho uma, no parque todo, eu tenho alguma coisa aqui de, hum, bagulho, ah, eu tenho, eu tinha esquecido dessas coisas, tá, deixa eu botar, vamos ver como é que fica, opa, só ficou pro lado errado, só ficou pro lado errado, calma, o esse aqui é muito melhor que o do outro, é pra cá, isso, olha que legal, cara, ixi, o dinossauro morreu, dois dinossauros morreram, deve ter sido esses, esses, deve ter sido os estegos, com medo de alguma coisa, e como eles ficam assim, acertou o bichinho, coitado, deviam trazer essas coisas pro, aí ó, eles ficam assim, aí pode acabar acertando algum dinossauro, aí ó, acertou o coritossauro, ele quase morreu, moral da história, nunca fique perto de bicho com rabão, cara, eu, eu percebi que esses cercados são praticamente o mesmo tamanho, olha aí ó, eu acho que é bom eu botar, e a carne, que a carne todo mundo come, pelo menos pra esses aí, o window hopper tá quase pronto, mano, onde é que eu deixo o window hopper, eu não sei, tá chegando gente, é impressionante que esses serviços tão, que as coisas que eu fiz tão dando conta, cara, tão dando conta, e essas cabras ainda tão aqui desde o começo, quando esse cercado aqui era do metriacantossauro, impressionado, impressionado, eu só tô encontrando um window ultimamente, isso é ruim, opa, não é tão ruim agora não, é porque a chance de ver algum bicho que eu já tenho é grande, esse que é o problema, aí a blue, a blue tá grande agora, não acho que tá, não é, tá, aí ó, matou, não tá grande, ó, tá grande, cresceu aí a blue, não, ainda tá pequena, ainda é baixinha, a blue ainda é baixinha, a blue ainda é baixinha, ou aqui tá ficando sujo, deixa eu botar alguma coisa aqui pra montar, simplesmente essa área aqui, que era pra ser a mais popular, não é, aqui tem, é, mas também tem que lembrar que é só um, é, um velociraptor ali, e não tem como ver ele, tem que lembrar disso. Olha isso, meu irmão, quatro estrelas, quatro estrelas, o window rapidão tá em 87, eu vi certo, o window rapidão tá em 87, tá, ah, vem galinho, esse que é o problema do window rapidão, ah, mas é baixo, é o médio não, porque baixa a chance de ver, é sempre grande pra mim, e cara, nosso quarto tá bem famosinho, tem 80 pessoas, ah, eu sei dizer, peraí, cara, os, eu tenho que fazer mais um negócio desses, eu não tenho, eu não tenho espaço aqui não, tem espaço aqui mesmo, ó, cara, se eu fizer aqui, dá merda, aí, ó, para mais rápido, por favor, vem, vem o bicho que tá embaixo, tipo, um rap todo, um rap todo que tá muito baixo, entendeu? Então, 2 mil pontos agora, ai, era aqui também, droga, eu quero sair logo daqui, mas, eu quero que tá sempre bom, cara, parece que não esgoto, temos, e eu não tô reclamando, tá muito bom, isso. Beleza, beleza, a bunda está aqui, ó, ainda tá pequena ela, eu acho, eu não sei se é o tamanho dela mesmo, como é que tá os herbívoros, olha, para os herbívoros, eu tô impressionado porque eles não tão, tão doidos, como eles normalmente ficam quando tem um caminhão, que é um carro, impressionado, deixa eu botar a folhagem, olha, os caras formam um grupão, doido, olha, os caras formam um grupo, então, eu tô doendo aqui, ó, eu devia ter visto isso, opa, vamos conseguir um novo, já, eu fiquei conseguindo, vamos ver se fosse, vamos ver se fosse, vamos ver se fosse, cara, dois bate, tá, um monte, tá, vamos comprar esses dois, vamos já tentar conseguir no rapto 100%, mas eles se assustam também com esse helicóptero, ó, tudo se assustou, às vezes eles nem se assustam com o helicóptero, eles se assustam com os bichos que se assustam com o helicóptero, então, por que esse helicóptero vem daqui, doido, ele vem justamente dali, até a cabra se assustou, beleza, meu povo, o bichinho já tá aqui, ó, 100% contra o mundo, ó, velho, eu tô aceitando, eu tô aceitando dessa vez, e aqui, tá aqui, tá aqui, ó, pedindo, ó, é a própria Blue, sai Blue, Pronto, cadê, quem que é esse aqui, é a Del, é o B, é a, vou dizer Gama daqui a pouco, é a, é a Charlie, a boca aí, eu só não tiro as vozes, porque senão vai ficar sem nada, aí, aí mesmo que eu vou ficar sem nada pra escutar, ó, mas esse que é o problema desse negócio, ele fica um doido, tem gente, é, por causa do helicóptero, por causa do helicóptero que ele chega pra trás, então, ok, eu acho que eu já mostrei, mas olha isso, cara, olha como o bicho vem ali, literalmente só uma corda do céu, cara, olha isso, meu irmão, olha isso, por um, por um bicho volta, não consigo, sério que não tem outro bicho, não tem, bem, pra não ficar só mostrando bicho, vamos criar a próxima parte do parque, o parque tem que continuar expandindo, o primeiro, eu vou expandir mais um pouco, é esse cercado dos helicópteros, e eu tô com pena deles, eu tô com pena aqui, eles tem que ficar sempre correndo do helicóptero, só espero que a galera ainda consiga ver eles, muito maior, perfeito, só espero que o helicóptero não fique assustando eles, e vamos vir pra cá, porque a gente vai construir essa parte, pra cá, acho que pode dar uma volta assim, a gente faz isso aqui, aí, pronto, aí aqui, nós, eu devia ter pensado que seja melhor, né, é uma pena, eles ficam encontrando muito ambar, eu vou começar a vender os ambares, na moral, eu não tô conseguindo nada com esses ambares, e faz assim, e aumenta os dois pra cá, aí, pronto, não, aumenta mais um pouquinho, velho, eu tô insistindo tanto, beleza, aí aqui nessa parte, a gente pode botar, uns vigias, padrãozão, eu queria botar, era um, vou botar aqui, bem aqui no meio, eu queria botar, era um passeio de balão, mas quando eu não tenho, olha isso, ó, por isso que eu vou parar, eu vou parar de pegar um balão, na moral, e eu fiz um a mais, vamos botar uma área de relaxamento, primeira área de relaxamento, pá, aqui, eu acho que eu vou botar, e aí, eu vou botar aqui, 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 eu vou E agora eu vou encontrar uma nova missão de fósseis por mais um dia. Eu quero ter a chance de ir rápido por favor. Esse aqui não é pra mim, não pode voltar pra mim. Hoje eu vou ter um detalhe rápido. Eu vou ter um detalhe de um detalhe. Caralho, eu vou ter uma missão de imagem aqui no show. Absolutamente do nada Quando eu digo do nada, quer dizer do nada mesmo Começou um surto de raiva No meu parque Eu não tô brincando Começou um surto de raiva E quando eu digo surto, eu quero dizer surto mesmo Aqui, ó, doido Tudo isso aqui caiu é porque tá com raiva Cara, eu não sei Começou só com o tiranossauro Aí depois espalhou pelo parque todo, cara Deixa eu ver aqui Bora, meu irmão Já tá curado ele Não está doente, beleza Toma Toma Será que foi? Tá, agora levanta Beleza Levanta Aí é 6 Aqui O dinossauro não está doente, beleza Agora reviver Ué Revive Pô, desisto Vem cá imunizar eles O que que tá fazendo O cara quer reviver ele É que foi? Ou doido O doido Ou doido 양 Vem cá imunizar ele O que que eu não faço? A menor ideia O porquê O que é que eu estou fazendo? Eu tive que criar outro aqui para resolver os problemas, não tem condição não cara, vou tirar tudo isso aqui, pronto, resolvo aqui meus problemas, por favorzinho, ok, esse aí mudou. Ok, finalmente se resolveu aqui. E aí 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 mas a gente só sai de lá que a gente vai ser tudo certo mas enfim, espero que vocês tenham gostado deixe suas curtas e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal até a próxima e tchau